Você só precisa baixar esse link aqui, quando você clicar nele, você vai vir pra um github Aqui tem um app chamado Godmode 9i, ele vem nesse formato 7-zip Apareceu aqui, no name, esse é o meu cartão Eu só preciso pegar esse .dsi e jogar aqui na base do cartão, só isso, acabou Eu venho à direita e a gente deve encontrar aqui o Godmode 9i É o programinha que a gente acabou de jogar ali dentro Vamos agora pegar aqui os meus jogos, vamos começar pelo Pokémon Dash Eu vou colocar ele aqui atrás, ele vai aparecer aqui na minha listinha Eu vou tecer até ele, eu vou apertar A e começou ali o progresso É rapidinho viu gente, já foi mais que 10% por exemplo Dentro do meu cartão vai ter uma pastinha nova chamada GM9i E esses são todos os backups que a gente fez aqui agora Eu coloco todos eles aqui, e lembrando galera, um aviso muito importante Esses arquivos vocês nunca, nunca podem compartilhar Compartilhar eles é crime, eles são só seus E só você vai poder jogar eles em todos os seus consoles, tá bom? Aqui no DS, olha aqui todos os jogos que a gente acabou de passar Automaticamente ele já encontra a capinha pra tudo E vamos só testar, vamos ver aqui se algum desses jogos abre Qual deles que a gente acabou de pegar, o Pokémon Black Começou, telinha pequena aqui no canto, a outra tela aqui Eu ainda quero configurar alguns botões pra eu poder colocar a tela cheia e inverter as telas Mas tá bem bonito assim Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Mas não é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E hoje eu tô afim de ensinar vocês a fazer backup das suas mídias físicas de Nintendo DS Eu sou colecionador, como vocês sabem, e eu sou retro gamer Eu quero ensinar vocês a fazer da forma mais correta possível Eu sei, a maioria das pessoas só entra no Google Procura o jogo que elas querem de Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS Baixam de graça, colocam nos consoles e jogam Mas não se engane, essa não é a forma correta A forma correta é você adquirir o jogo, fazer uma cópia do você mesmo dos arquivos ali dentro E aí você pode colocar na sua nuvem, no seu drive pessoal E você pode baixar esse jogo que você pegou, que você tem, que você possui no seu celular Nos seus consoles portáteis E você pode jogar eles em emuladores portáteis de forma melhorada Eu sei que algumas pessoas, os puristas provavelmente podem falar Mas nunca, nunca vai ser superior É, eu sei que você jogar dentro de um Nintendo DS, por exemplo, ou DS Vai ser uma experiência diferente e melhor em alguns aspectos Porém, quando você joga dentro de um emulador Você já consegue colocar ali resolução 2x, 3x Você melhora a experiência, você melhora o áudio Você pode melhorar as texturas Pode colocar um rack de widescreen e deixar ele na proporção das televisões de hoje Ao invés daquele quadrado antigamente que fica com barras pretas na lateral Emulação pode melhorar muita coisa E é por isso que eu quero mostrar pra vocês Algumas pessoas podem falar Mas emulação é ilegal, é pirataria Não, 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 não Emulação é uma coisa, pirataria é outra Emulação é criada por desenvolvedores que criam um programa Eles olham pro hardware, eles olham pra algo físico Que é o console do videogame E eles pensam em como traduzir aquilo em código E não só pensam em como traduzir aquilo em código Como eles encontram uma forma de fazer isso Sem roubar nenhuma propriedade intelectual daquela empresa Então eles conseguem pensar em como o Playstation funciona Sem roubar nada do Playstation E aí isso é emulação Pirataria é pegar jogo que você não possui Ou distribuir jogo que você não possui E não é isso que eu ensino aqui no canal Aqui no canal eu ensino vocês a pegar o backup original Eu já fiz backup desses três jogos Eu ainda tenho mais alguns jogos aqui pra fazer Eu tenho aqui do Pokémon Dash Pokémon Mystery Dungeon Tenho Pokémon Black Pokémon SoulSilver Pokémon Diamond Esse daqui já é de 3DS Eu vou precisar pegar o 3DS da minha irmã Pra fazer dump desses jogos E eu tenho aqui também A caixinha de vários deles O Mario Kart, mano Eu tenho a caixinha com o manual Mas eu não tô achando o cartucho Infelizmente Mas olha Pokémon Black O New Super Mario Bros O Mario Party DS Peach Pokémon Moon Pokémon Dash Mario Olympics Se eu não me engano o jogo tá aqui dentro E eu quero fazer backup de todos eles aqui com vocês É muito fácil Não precisa ter medo Só o que você precisa fazer É entrar lá no meu site VictoriaMini.com ou .com.br Lá tem o guia escrito de todos os meus consoles portáteis Eu escrevo não só pra vocês Mas pra mim também Porque eu esqueço as coisas que eu faço Eu mexo em tantos consoles Então lá eu escrevo passo a passo A receitinha de exatamente como eu configuro os meus Pra daqui a 1, 2 anos Às vezes eu entro ali também e falo Ah, então era esse que eu fiz Vou melhorar Bom, vamos lá Entra lá no meu site Clica na foto do NDSI Tá na página principal ali Aqui dentro vai ter um guia de como desbloquear Tá completinho Tem um vídeo aqui no meu canal também Só clicar aqui nessa bolha Você chega lá E logo aqui embaixo tem como extrair O rum de cartucho original Você só precisa baixar esse link aqui Quando você clicar nele Você vai vir pra um GitHub Aqui olha A última atualização foi dia 1º de agosto de 2021 Ou seja, é bem recente essa atualização Aqui tem um app chamado Godmode 9i Ele vem nesse formato 7zip Pra extrair um 7zip no Windows Eu acho que você precisa de um programinha chamado 7zip Então ele é grátis Procurei no Google Ou no Mac Eu gosto de usar um Keika Mas acho que no Mac ele já abre automático Também Mas eu uso esse daqui Keika Godmode Aqui dentro Vem 3 programinhas C, D, S, I E, N, D, S Eu tô usando o D, S, I Com seu console desbloqueado Você vai remover aqui o seu cartão SD Vai colocar ele no seu computador Através de algum adaptador Ou às vezes seu computador tem uma entrada direto pra ele Eu costumo usar esse adaptador Pra Dependendo da situação Mas Esse meu Mac Ele tem a entrada aqui diretamente nele Apareceu aqui No Name Esse é o meu cartão Eu só preciso pegar esse .dsi E jogar aqui na base do cartão Só isso Acabou Devolve ele aqui pro seu console Vamos ligar aqui Ó, esses 3 jogos que estão aqui São jogos de DS Que eu já fiz backup Na verdade são esses 3 jogos aqui E antes de gravar esse vídeo Só pra testar, né Pra não dar erro aqui no meio do vídeo Eu testei com esses 3 E os 3 estão abrindo perfeitamente Foi super rápido fazer o backup Eu só vou abrir agora pra testar com vocês Como que funciona uma cópia digital aqui Desses arquivos dentro de um ndsi E pronto O jogo tá aqui rodando Tá bonitinho O gráfico tá legal Não trava nem nada Vou desligar Acho que não precisa nem ter desligado, né Mas Então agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma cópia deles Eu já copiei todos esses 3 Então não preciso mais copiar eles Quero copiar ainda os pokémons E essas duas caixas aqui Age of Empires Age of Kings E o Mario e Sonic Que é do Olympic Games Esses dois eu também preciso colocar Vamos lá Agora sim que vai começar aqui o passo a passo Você já colocou o arquivinho aqui dentro do cartão SD Ele já entrou aqui no Twilight Eu vou apertar B várias vezes Até ele voltar pra raiz do meu cartão Tá aqui Underline GBA Essa daqui é a raiz São os arquivos que estão na raiz do cartão Eu venho à direita E a gente deve encontrar aqui O Godmode 9i É o programinha que a gente acabou de jogar ali dentro E fica esperto Que assim que ele abrir A gente vai ter que apertar X Ó, aperta X Rápido Antes que suma isso Se você não apertar X Ele vai querer ler a memória Sei lá E demora muito Então você tem que apertar X bem rápido Se você demorar pra apertar X Desliga, liga e tenta de novo Porque demora tanto Vamos agora pegar aqui os meus jogos Vamos começar pelo Pokémon Dash Eu vou colocar ele aqui atrás Ele vai aparecer aqui na minha listinha Apareceu ali New Game Card Eu vou descer até ele E aqui Eu vou apertar A Me deu aqui as opções Se você quer fazer backup do jogo A pra sim Eu só aperto A E começou ali o progresso É rapidinho, viu gente Já foi mais que 10% Por exemplo Fazer esse mesmo backup de jogo de Game Boy Advance Demora muito, muito mais Porque é bem mais lenta a leitura do cartucho Apesar dos jogos serem muito menores Demora um bocado Esse daqui é rapidinho O jogo já tá todo copiado Agora o que a gente pode fazer É remover aqui esse cartão Ele sumiu aqui da nossa listinha Vou devolver o cartão Nem pra lá Vou devolver ele pra caixa original dele Porque agora eu vou começar a guardar Os jogos que eu tenho A manualzinho original Eu vou guardar ele sempre no lugar certo Na caixinha dele Vou comprar uma embalagem pra proteger essa caixa Tem umas no Mercado Livre aí Bom, esse já foi Bora aqui pro próximo jogo Pokémon Mystery Dungeon Esse eu acho que eu não tenho caixa Encaixei ele Já reconheceu aqui em cima É instantâneo praticamente Eu vou apertar A Aqui em cima dele E A Novamente Opa Ele falou que não conseguiu fazer dump do run Vamos tentar mais uma vez Senão eu vou desencaixar E encaixar o cartucho A E A Não conseguiu fazer dump do run Ainda bem que a gente passou por esse erro Eu vou tirar E vou devolver Curioso Esse cartucho aqui não tá indo por nada Eu já tirei ele E reencaixei Algumas vezes E ele realmente não reconhece Que pena Esse vai voltar pra cá então Não tô conseguindo fazer aqui com ele Tentei algumas vezes Mas eu tenho vários outros do Pokémon Que são até mais importantes que o Mystery Dungeon Vamos começar pelo Diamond Que se eu não me engano Acabou de sair uma versão dele pra Switch E eu vou poder jogar ele agora aqui nos meus consoles portáteis Se eu conseguir fazer esse backup né Vamos ver NDS Por isso que é legal a gente fazer esses backups galera Porque esses cartuchos Eles não vão durar 75 anos E 75 anos é o tempo de direito autoral desses jogos todos Nenhum game desses tem 75 anos E quando a gente chegar lá Daqui a uns 30, 40 anos No caso desses aqui ainda mais Quando a gente chegar lá A gente vai... A maioria desses jogos já vão ter morrido Você vê Esses aqui tem 20 anos E alguns já pararam de funcionar Imagina daqui a 50 Por isso que é importante a gente fazer cópia digital Dos jogos que a gente possui E isso é completamente legalizado Todas as bibliotecas fazem isso por exemplo Isso é preservação histórica Se você não escanear todos os livros da humanidade Um dia algum desses livros vão se perder E o conhecimento deles vai acabar Porque o papel não vai durar pra sempre Assim como as placas de hardware De silício, de chip Não vão durar pra sempre também Enquanto esse backup aqui tá fazendo Eu vou organizar aqui alguns dos meus jogos Eu vou pegar aqui a cartucho da Fit E vou devolver pra embalagem dela Pronto Manualzinho original Cartucho original Acabou Mais um backup Deixa eu tirar aqui o cartucho Pokémon Diamond Vai voltar aqui pra minha embalagem Acho que eu não tenho a caixa dele Agora Pokémon Black Já surgiu aqui também A A Tá fazendo aqui o backup Pegar aqui minha caixinha do Mario DS E vou guardar aqui esse que também já fiz backup Volto aqui pra caixinha E vamos ficar bem conservadinho Guardadinho aí dentro Agora tem aqui o Super Mario Bros Esse é versão europeia Eu nunca compro versão europeia Mas acho que foi minha irmã que comprou Ou eu ganhei, sei lá Sem manual, infelizmente O próximo vai ser o Pokémon Black Que tá aí dentro Manualzinho bonitinho Tudo completinho Foi, finalmente Acabaram aqui os jogos Vou tirar esse cartão Vou colocar ele aqui dentro Pronto Pronto Temos aqui então Seis jogos na embalagem original Com manual a maioria Um jogo Sete jogos Esse daqui é europeu E oito seria com esse daqui Só que o jogo não tá ali dentro Não sei onde ele tá O console aqui A gente já pode desligar ele Vou tirar aqui o meu cartão Vou devolver o cartão aqui pro meu computador Aqui dentro do meu cartão Vai ter uma pastinha nova Uma nova chamada GM9i Aqui tem uma outra chamada Out E esses são todos os backups Que a gente fez aqui agora Eu vou puxar todos esses arquivos Pro meu computador Deixa eu criar aqui uma pastinha Pra não bagunçar muito Vou puxar tudo ali pra dentro E já vamos fazer aqui Algumas observações Sobre esses arquivos Pra ver, olha Tem um chamado NDS E outro chamado Save Outro NDS E outro chamado Save Um é o jogo O outro é o seu save Você pode até continuar Da onde você parou Dentro do cartucho Ele faz um backup do seu save também E o emulador reconhece esse save Vamos renomear Eu gosto sempre de renomear Todos esses arquivos Pra isso eu escrevo ali no Google Por exemplo Pokémon Dash DS E desço aqui um pouquinho Até alguém ter escrito O nome dele direitinho Eu acho que o nome do jogo É só isso Pokémon Dash mesmo Eu dou um comand C E comand V Eu gosto de organizar também Saber se o meu jogo Ele é americano Ou não Então eu sempre checo Se tem escrito USA Por exemplo aqui, olha No cantinho USA ou Europa Porque faz alguma diferença Pra alguns emuladores Então eu sempre gosto De descrever isso Com aqui USA E se você apagou o NDS Ali do final Você vai ter que reescrever Pronto É isso O save eu não vou precisar dele Não vou manter E eu vou fazer isso agora Pra todos os arquivos aqui No meu caso eu vou deletar os saves Porque eu vou recomeçar Tudo que eu for jogar Terminei de renomear aqui Todos os meus jogos Agora eu vou passar eles Lá pra minha nuvem E aqui tem os meus jogos Eu coloco todos eles aqui E lembrando galera Um aviso muito importante Esses arquivos Vocês nunca Nunca podem compartilhar Compartilhar eles É crime Eles são só seus E só você vai poder jogar eles Em todos os seus consoles Nem pense em subir ele pra site Pra subir ele Compartilhar esse link Isso daqui é seu É pessoal Seu Todos os arquivos que estão subindo aqui Mas deve ser rapidinho Eu recomendo que você faça Vários backups desse arquivo Pra você nunca perder eles Senão você vai ter que refazer O dump deles depois No futuro Meio que aqui a gente já terminou Eu vou deletar eles Do meu cartão SD Vou jogar esses jogos Renomeados Dentro do meu DSi Lá aqui no meu cartão SD Na pasta Rums Na pasta NDS Vou puxar todos esses jogos Lá pra dentro Aqui no drive Já subiu Então acho que basicamente Aqui no computador A gente já terminou Vou só esperar esses arquivos Aqui passarem Pra agitar o cartão com segurança Então a gente não precisa Mais no NDSi Vamos pegar aqui por exemplo O meu X18S Que é um dos meus consoles Prediletos agora do momento Vou ligar ele E pronto Aqui dentro dele Eu vou arrastar pra cima Vou abrir o aplicativo Do Google Drive Aqui dentro do meu drive Eu vou até onde Eu guardei aqui o meu jogo E só tinha os três Que estavam antes Eu vou atualizar agora a página E estão aqui todos os meus jogos O que eu gosto de fazer É selecionar todos agora E vou fazer download de tudo Download começou Eu consigo acompanhar eles Aqui embaixo Deve ser rapidinho Pronto Baixou todos os jogos Aqui pro meu console Eu vou agora abrir o Solid Explorer Que é o meu gerenciador de arquivos Prediletos pra Android É um aplicativo que tem na Play Store Aqui eu tô na pasta Downloads E aqui eu tô na minha pasta Games NDS Eu vou selecionar Tudo aqui da minha pasta Downloads Todos esses jogos Eu só acabei de passar Pronto E vou clicar nessa tesourinha E vou clicar nesse copiar E pronto Acabou de passar aqui todos os jogos Eu vou fechar esse aplicativo Eu vou abrir agora o Dig Que é o meu front-end predileto Pra organizar os meus jogos Ele parece muito com o Wii né E aqui dentro Eu ainda tenho que criar capinha Pra esses outros A minha comunidade Retro Gamer Lá no meu Discord Se você não conhece ainda É muito fácil chegar lá no meu Discord É só entrar aqui no meu canal Tá ali no banner Ou na aba sobre Tem mais de mil Retro Gamers lá dentro Uma galera que manja muito mais do que eu Lá a gente tá criando capinha pra tudo Aqui já tem pro GameCube Mas vamos até o DS Aqui no DS Olha aqui todos os jogos Que a gente acabou de passar Automaticamente Ele já encontra capinha pra tudo E vamos só testar Vamos ver aqui se algum desses jogos abre Qual deles que a gente acabou de pegar O Pokémon Black Começou Telinha pequena aqui no canto A outra tela aqui Eu ainda quero configurar alguns botões Pra eu poder colocar a tela cheia E inverter as telas Mas tá bem bonito assim Vamos comparar por exemplo Talvez Se eu tivesse Aqui no meu DS DSi Eu tô mostrando como a gente pode jogar os jogos Num console portátil Mas talvez você não tenha console portátil Só tenha o DSi Que você usou pra fazer o backup Dos seus jogos agora Nesse caso Vamos ver como que os jogos Estão rodando lá dentro E aqui estão todos os nossos jogos também Vamos abrir aqui o mesmo jogo Olha só a diferença também Até lá As cores Vou falar que são até melhores Aqui também no emulador Mas bem Bem maneiro né mano É isso Esse vídeo ficou muito Muito mais longo do que eu imaginava Talvez na edição eu consiga reduzir Mas é porque eu acabei fazendo backup aqui De todos os jogos E tudo isso Então acabou demorando Só pra vocês verem Eu consigo agora sair daqui Olha menu E exit E aí ele volta aqui pra minha coleção de jogos Eu posso começar algum outro e tal Bem legal isso daqui né Eu adoro esses emuladores portáteis Tem um guia completo pra deixar o seu console Exatamente assim Igual o meu Aqui no meu canal E se você tem cartuchos originais Gente Se você tem cartucho que tá aí mofando Que não tá guardado direito Que a etiqueta já tá rasgando E você vai doar Vai jogar fora Ou não sabe o que fazer Manda pra caixa postal aqui do canal Que eu com certeza vou verificar ele direitinho Vou fazer um backup dele Vou colocar ele dentro de um plastiquinho Vou colocar aqui na coleção E nas lives aqui do canal Que a gente testa a performance Desses consoles portáteis Que estão cada vez mais baratos E mais potentes Quem sabe eu não testo o jogo Que você mandou aqui pro canal Quero agradecer especialmente aos membros Vocês que me dão energia Pra continuar fazendo vídeo todo dia E escrever esses tutoriais todos Lá no meu site VictorieMini.com.br Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é VictorieMini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto no instante E assim ficou pronto Cool E foi